Música Essa introdução Nós estamos falando as analistas Nós estamos falando A líderes Nós estamos falando Diretores de Departamentos, diretores de ministério Nós Eu quero conduzir Um ponto Crucial no ministério de Jesus Aí Mateus 28 19, 20 O Deus do da grande comissão Onde Jesus Sobe aos céus Nos deixando Uma grande missão Nossa missão Ou a grande comissão Não é Construirmos tempos Suosos Não é escrevermos livros Ou forçar Que a nossa razoabilidade Teológica Seja implantada Jesus Só deu uma ordem Para a igreja Só deu uma missão Para a igreja Nós estamos Declaração De missão É esta E de portanto Fazer discípulos De todas as rações Batizando-os Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo No verso 20 Ele diz Ensinamos-nos A guardar Todas as coisas Que eu gostei Reordenar Eis que estou Convosto Todos os dias Até a consumação Dos céus Essa foi a ordem De Jesus Vão Façam seguidores Homens que queriam Me servir E Ensíne-os A guardar Ensíne-os A guardar A guardar Por que Que no coração E mente de Jesus Havia Essa preocupação E nós vamos ver Que essa preocupação Não é de hoje No Velho Testamento Também Nós vemos Arrumações Claras De Deus Dos profetas E em Jesus Nós vemos Que isso Te torna mais Fique mais forte O homem Tem a tendência De esquecer As lutas Os problemas As preocupações Do dia a dia As batalhas Do ministério Nos fazem esquecer Daquilo que Deus Submeteu Daquilo que Deus falou Nós temos Toda a vida Um livro chamado Deutério Ou relembre Lembre novamente Traga a memória Tudo aquilo Que te traz Esperança Jesus disse Em João 16 Que o Espírito Vivia E vos faria Legrar De todas As coisas Jesus Sobe aos céus Olhando para Seus discípulos E diz Ensine-os Aguardar O que eles vão esquecer Façam discípulos Façam seguidores Homens e mulheres Que queiram Imitar O estilo De vida De Jesus Com ideologia Com filosofia Mas esses homens Vão esquecer E ensinar Aguardar É ensinar Com a vida É mostrar O que se faz É repetir Aquilo que Jesus Fez E ensinou Em meus olhos Que o Espírito Te lembre Das suas promessas Hoje Talvez um dia O Espírito Santo Deus fez uma promessa E a luta As lutas As dificuldades Faz com que nós Esqueçamos Das promessas E Essa Doutrina Que chamamos De reparação Que é fazer É trazer A memória Que é uma da seravida Teologia Frisar E cuca criança Pra mim Que deve ajudar Ensina 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 Ensinando-nos Aguardar Uma das coisas Que a igreja Esqueceu É de pregar O Evangelho Do Senhor Nós vemos hoje Cada um Cada pastor Cada líder Sonhando Sonhando O ministério Que soa Como nós falávamos Ontem Cada um Tem um sonho Mas se esse sonho Não for coerente Com a missão De Jesus Que nós Repetimos Esse sonho Nessa visão Pode ser Então Com muita Muito cuidado Com muita responsabilidade Com muito temor Volte um pouquinho No capítulo 24 Capítulo 14 De Mateus Nós vamos ver Nosso Jesus Dizendo isso 24 De Mateus E será pregado Neste Evangelho Por todo o mundo Para que estimulem A todas as nações Então De Mateus A Mateus E será pregado Proclamado Ensinado Anunciado Este Evangelho No reino Por todo o mundo Para que estimulem A todas as nações Então De Mateus Esquecemos disso Seminários Os seminários Esqueceram Os líderes Esqueceram Os professores De escola Tecnical Esqueceram Lembramos De muitas Coisas Mesmo De pregar O Evangelho Muitos temas São botados Muitas situações São colocadas Numa igreja Perderam A identidade Nós nos identificamos Com Jesus Por isso que lá Em Lucas Capítulo 14 25 Jesus disse Que uma grande Multidão seguia Aí ele para E diz assim Tem muita gente Me seguindo Tem muita gente Querendo ser Conhecido Tem muita gente Querendo ser O meu seguidor Mas para ser O seguidor de Jesus Ele coloca As condições Aquele que Amar mais Família Bens Parentes Filhos Filhos Esposas Mas que A mim Não pode ser Então Eu creio que Eu estou falando A discípula De Jesus Nessa noite Amém Homens e mulheres Que tem como Filosofia A ideologia De vida Seguida É Jesus E Jesus E Jesus Disse Discipulado O discípulo Ao lado Do outro Discipulado O discípulo Ao lado O mais velho Ensinando com a sua vida A experiência Que der Eu não Eu não Ensinar A orar Se eu moro Eu não Posso Ensinar A vida Se eu Não entendo A vida Eu não Posso Dizer Jesus Cura Se eu Não Tive Uma Experiência De cura Por isso Que somos Testimulados Essa mensagem Do meu Coração Em dois Bíblos São Onze Anos Onde Quer Que eu Vá E o Senhor Tem me levado Para muitos Lugares Eu A primeira Mensagem Que eu Prego É o Reino De Deus Então Eu estou Falando de Algo Que eu Vivo Vivo Desafio Para misericórdia Para você Então Eu quero Mudou a minha vida Essa mensagem Mude a sua Amém Amém Não falamos Aos homens Como o Paulo disse Palavras Bonitas Palavras de sabedoria Mas Em poder Em graça Em direção Então Hoje O nosso sustento Por causa Da sobrevivência Por causa De muitos Fatores Que o mundo Moderno Que a tirania Do jeito De escravismo Nós vamos Nos acostumando Nós vamos Nos acostumando Nós vamos Adequando A promosialidades E um seminário Como esse Pode mudar A vida Daquele que Crê Daquele que Aprender Amém Amém Jesus É tremendo Amém Ele é Jesus É o mestre das médicas Jesus é o mestre comparado E Jesus Sobe aos céus Em símios Aguardar Meus discípulos Tiago Pedro João Em símios Eles vão esquecer Nós vamos ver Isso acontecendo João 60 anos Depois Da parte de Jesus Lembrando Sobre o bem Né Mateus 20 anos Depois Da parte de Jesus Lembrando Sobre o bem Então vamos ver O maluco Lembrando O povo Sobre o bem E nesses últimos 20 anos Ou melhor 50 anos Surge essa ideia Do bem Do domínio Do Deus Sobre o bem E falar sobre o bem É mais importante Que mexe Mexe com as mãos De conforto Das pessoas Se é reino Porque existe um reino Aí esquecemos Daquele Versículo Tão bonito Que os evangélicos Gostaram Que é Mateus 6,33 Que diz Busque Teu lugar No reino De Deus E a sua justiça E as demais coisas E as demais coisas E se não Apresentadas Querem dar A outra mão Dessa Dessa declaração De Jesus Hoje o homem Quer o acréscimo Das coisas Prosperar Ser Sucesso Para depois Buscar O dia e caro De Deus A justiça De Deus Justiça É aquilo Que Deus Acha Certo Por isso Jesus Diz Quando o Espírito Da verdade Que é Ele Busca O vencerá Do que? Do pecado A mágica Que já Nós ensinamos No primeiro momento Daquilo que é Errado Para Deus O Espírito Vai ensinar A vocês Da justiça Daquilo que é Certo Na ótima De Deus E vai ensinar A vocês O que vai acontecer Se vocês Não obedecer A que Deus Depois Depois O domínio De Deus Então a igreja Primitiva Segura-nos A igreja Primitiva Entendeu-nos A igreja Após Jesus Que é a igreja Dos apóstolos A igreja De Paulo Até a primeira Era do cristianismo Entendeu Que o produto Certo Do ministério Que o tema Certo Do ministério Era o Reino De Deus Isso Continou A primeira Era do cristianismo Até o século Três Quando o Constantino Colocou A sede Do cristianismo Diaroma Depois Patrizou-se Depois A coisa Foi para um lado Mais idólatra Mais estético E aparece no terra No século XV Reformando Protestando Levando o povo Novamente A paz Então hoje Nós estamos Novamente Enquanto você Que o tema De Jesus Era um só Lá em Marcos Jesus Inalcura O seu ministério Dizendo que O tempo Está cumprido Acabou a bagunça Acabou o caos Acabou a desordem Acabou a confusão Acabou a desgraça Arrependam-se Muda Mudamente Muda Mudamente E creio No evangelho Nas boas De Deus Jesus Inalcura O seu ministério Falando Sobre o reino De Deus Sobre o domínio De Deus Todas as parábolas De Jesus Todos os ensinamentos De Jesus Nós somos De pedagogia De Jesus Ou de daquilo De Jesus Todas as parábolas De Jesus Jesus começa Lá em Mateus 5 Chamando os seus discípulos Acertando o reino Dizendo assim Olha O reino de Deus É O reino de Deus É Veio aí Durar o óculos Porque dos tais E arranha De Deus Todos os ensinamentos De Jesus Aqui na terra Você pode pegar Lúdios O reino de Deus É semelhante O reino de Deus É comparável Não vai entrar No reino de Deus O reino de Deus É O reino de Deus É O reino de Deus Foi O reino de Deus Vai O reino de Deus É assim Se eu fosse Pedro Ou os apóstolos Eu ia falar assim Jesus Isso Não tem outro tema Não tem outro assunto Jesus É comer O reino de Deus É comparável Jesus É beber O reino de Deus É assim Jesus É dormir O reino de Deus É assim Jesus É levantar O reino de Deus Mas é assim Olha O reino de Deus É assim Por que será gente Que Jesus Falou Tanto Sobre o reino de Deus Depois Jesus Foi crucificado Jesus Morreu Respirou Recebeu O corpo Incontivo Ele passou Quarenta Dias Com seus discípulos Passando Pela parede Comendo Temendo Rindo Imagina Você Ter o lado Imagina Para os seus discípulos João 14 Quando Jesus Começou a falar Para os discípulos Que ele ia morrer Não Turbeu O vosso coração Quer dizer Deus Deus Esteve em mim Na casa do meu pai Há muitas moradas Eu vou preparar O lugar Foi instalado Na vida Dos discípulos Um cama De insegurança Porque o seu mestre Aquele que ressuscitou Mortos Aquele que ressuscitou Demônios Aquele que Que tinha domínio Sobre a natureza Aquele que tinha domínio Sobre a morte O Jesus Que estava com eles Três anos Multiplicando o pão Dando comida Dando perdida Imagine O seu Quem é estradável A palavra do meu Vocês se preparem Que vocês vão ficar Sozinhos Olha Eu vou ir embora Senhor Você vai embora Para onde nós Siremos Qual será o caminho Diz Jesus O seu caminho A verdade é 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 Jesus não vai embora não Jesus não morre não Fica aqui Jesus Repa-se de mim Estadunas Porque eu vim para isso O cara diz O que eu devo Vocês não podem beber O que eu estou batizado Vocês não podem ser batizados Jesus foi tão convicto Gente Na sua mediência Tremenda essa missão A estabilidade emocional Que Jesus tinha Era tremenda Porque ele Ele veio para morrer Ele veio para morrer Ele veio para uma missão A Bíblia nos diz Que ele veio para isso Ele veio com o vinho da morte Imagina você Sabendo que você vai morrer Você chamar os seus discípulos E dizer assim Eu quis ter muito Eu quis Eu quis que esse dia Acontecesse Eu quis Que esse momento Acontecesse Depois dessa cena Eu vou ser traído Eu vou ser recuperado E ele Aquele estabilidade emocional De novo Esse Jesus agora Estava Partido Dos discípulos Do cara Muito do Cristo Depois Ele aparece Vence A morte Vence O diabo Vence Tudo Que é mais Jesus Venceu o pecado Venceu a fome Jesus Passou em todas as instâncias Da naturalidade humana Ou da Da antropologia humana Aí ele aparece Poderoso Ressurreto Vitorioso Reino Senhor De tudo De todas as coisas Glorificado Seja o nosso Deus O Senhor O ser glorificado Seja o nosso Jesus Amém Esse Jesus O que eu ia perguntar Jesus O mal O céu Jesus E agora Eu só posso Tocar em você Jesus Renuma As pernas Lá Em Atos Capítulo 1 Versículo 3 Lucas fala assim Lucas nasce Atos 1 A estes Também Depois de ter Padecido Se apresentou Vivo Com muitas provas Incontestadas Apareceram-lhes Durante Quanto? Quarenta dias Falando as coisas Concernentes A quem? Amém Deus Jesus Inicia o seu ministério Por outro reino Todos os seus ensinos Parápolis As instruções Toda a sua prática Educacional Está baseada E Jesus Termina Os últimos dias Falando sobre O reino de Deus Jesus não tinha Tema O tema De Jesus Tema O tema De Jesus Era o O reino de Deus O reino de Deus O reino de Deus Esquecemos disso A igreja esqueceu disso A igreja esqueceu disso Não se fala mais Quando nós estamos Com a música Falando sobre isso A gente aqui Tem uma música aí Do Richard que diz assim O reino Reina em mim Com o seu poder O reino de Deus Porque É muito sério isso Gente Salmo 103 19 Diz que Deus Estabeleceu O céu Do seu Trono E o seu reino Domina Sobre tudo E Para o povo Para as civilizações E culturas antigas Esse negócio De pé De reino De domínio É muito sério E agora Aparece Jesus Novamente Trazando Essa visão Do reino de Deus Do reino Do reino O que é o reino de Deus? É os catos Teus 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 Trasília Teus Deus Trasília Tratos Domínio Deus Domina Deus Manda Paz Vaz 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 Domínio Total Sobretudo Prioridade Absoluta A igreja É um instrumento Do reino A igreja Ela sinaliza O reino A igreja Não é um reino A igreja É um instrumento Do reino de Deus A igreja Ela sinaliza Que existe Um domínio Que alguém Está dominando Que alguém Está Mandando Era isso Que o romano E o judeu Não entendiam Como esse povo Morre Com o povo Nesse Jesus De Nazaré Você nega Jesus Não Cabeça cortada Você nega Jesus Podia Vamos ver Isso Com o estelo Quem morreria Por causa De um cara Que entende De Nazaré Quem morreria Por causa De uma mentira Gente A igreja O que é a igreja É a assembleia De chamados Para fora É a comunidade De discípulos A igreja Que se organiza Para fazer A vontade De Deus Senhor O que temos Nós aqui Em Vassoura Senhor Precisamos nos organizar E nessa organização Aparecem os ministérios Nessa organização Aparecem os dons Nessa organização Aparecem As vocações Mas a prioridade Qual é? Deus O que é? Por isso Que o homem Natural O homem Sem Deus Ele não entende isso Ele não compreende isso Satanás Trabalha com questões Muito relativas Mas Renda Domínio Governo São normas E princípios Estabelecidos Imagina lá Quando a pessoa Procurou essa nova Pedindo Queremos um rei Queremos um rei Queremos um rei Queremos isso De juízo Cada um Não havia rei Israel Cada um Fazia o que achava Certo O que vinha na cabeça Então Então A ideia de rei É isso Eu faço o que eu quero Eu tenho que saber O que o rei quer Eu tenho que me subter Ao rei A vida A minha vida Não é minha Essa vida não é minha Eu estou submisso A um governo A um governo A regras A princípios Então por isso Que o tema De Jesus Qual é O rei O Jesus está dizendo Deixa Deus Dominar E hoje Profeticamente Eu falo pra você Deus quer dominar Todas as áreas Da sua vida E se você Entregar a sua vida A maior autoridade Do universo Que vai acontecer Vai dar tudo certo Em nome de Jesus Amém Eu estou entregando A minha vida Para a maior autoridade Do universo Gente Muito sério Quais são as condições Para entrar no rei Para que eu entre No reino Em condições Como tudo na Bíblia Que na sua causa Seu efeito Existe mesmo na Bíblia Que são condicionais Enviarei o Espírito Sobre vós Matizarei o Espírito Santo Tarei donos Não tem condição nenhuma É fé É apropriadora Mas existe Situações na Bíblia Que são condicionais Se crer Verás O Padre Deus Buscar Me eis E me achareis Quando me buscares O coração Se esse povo Você vai falar O meu nome Sumirar Adorar Buscar a minha paz Convertendo Se eu não caminho Para ouvir o céu Para oferecer O pecado Sararei Para a sua terra Então tem texto Na Bíblia Que são É fé Para a minha força Não tem condição Não é isso Que me envia O seu negócio Do meu Espírito Não é crente Não é poça Mas existe O coração da Bíblia Que existe Em sacrifício Por isso que Deus diz O pecado Não resististe Até a morte Amém Por isso que A pujança A determinação A ousadia A coragem São marcas Do Filho de Deus Amém Meus amados Então pejam as condições Para entrar no reino Nós vamos ver isso Claramente na religião 3 É um exemplo Trássico Dessa visão Havia um homem Um homem que temia Deus Um homem que tratava o dízimo Um homem que frequentava a igreja Um homem que tinha a Bíblia Um homem que transitava Que os binários Feitos por Jesus O nome de Deus Um homem que fazia Realmente essa devoção Jesus chega para ele E diz o que Os é necessários Não aceitam E podemos Há em João Capítulo 3 E podemos Ele dividiu o crente O cara que vai na igreja Tautismo Frequenta a igreja Como explica Que é o primeiro dia Multidões Simpatizantes Interessados Membros Discípulos E líderes E quando Deus Diz que era Sincero Em Deus Eu creio em você Jesus Tudo isso Simulado Só faz coisa Que é de Deus Jesus disse Os é necessários Nascer de novo Como vão nascer de novo E traduzir Da minha mãe Quer dizer Ainda O ouvido seletivo Ainda ouvia Só aquilo que interessava Não estava entendendo Que Deus é Espírito E primeiro acontece No mundo espiritual As coisas primeiras Acontecem No mundo espiritual No Velho Testamento A bênção é material No Novo Testamento A bênção é espiritual No Velho Testamento Acontecia No âmbito do binário invisível Mas no Novo Testamento A bênção é espiritualizada Você pode ver Que a sua bênção Já foi gerada De um mundo espiritual Amém Já foi gerada Temos que saber Trazer para a matéria E como se traz Para a matéria Então As coisas de Deus Acontecem Com exercícios E a espiritualidade Aí é transformada Em espiritualidade É princípio isso E quando Deus Não entendia isso Como eu vou voltar Para o ventanino Para nascer de novo O que significa Nascer de novo Regeneração A segunda aplicação Da salvação Da soteriologia É o princípio da soteriologia Do reino Qual é Sou justificado Sou recriado Transformado Transformado Novamente Nascer de novo Quando eu nasco de novo Eu recebo uma nova Diga Quando eu nasco de novo Eu recebo uma nova Para entender Para entender O reino de Deus O reino de Deus Vencendo o novo coração Para sentir O reino de Deus Amém? Quando eu nascer de novo Hoje Amém? Tem igreja Eu já nascer de novo Eu já vi Presbítero Pastor De ar de novo Eu era religioso Eu estou aqui De religião Eu saí De igreja De religião Eu fui para ele De religião Porque eu Agora eu não fiz Eu já vi Presbítero Fazer isso Dez anos de igreja Batizado Vai lá Eu nasci Eu quero que Hoje O senhor está dando Novamente No coração Do estudo Amém? Amém? Porque senão Não tente Nascer de novo Sem o reino de Deus Entender O reino de Deus Sentir E não podemos Ser esse cara A frente Que não tinha Essa visão Por isso Jesus disse Aquele que não Nascer de novo Não pode? Oi? Não pode? Eu Eu Que Deus Eu Tem muito crente Assim na igreja Vendo Só vendo É Claro Música É boa Ó Está vendo Mas não está Jesus disse Não podemos Não podemos Só necessita A água Do Espírito Não pode? É Existe uma diferença Muito grande De entrar E ver Estar dentro Estar dentro Ver Daquele cara Que vê Vos Você te vê Puxa Já está vendo Não está vendo E para estar dentro A gente A gente está sendo novo Água Palavra Vós Estais Vim pela palavra É como você tem Encontrado Espírito A gente Que Deus Que nos convence Aqui Espírito Santo Nos convence Eterna Estão em pecado Para com isso Como está Toda a sua vida E a Bíblia A Bíblia Lembra Fazendo a leitura Então para Estar dentro O reino Precisa Nascer De novo Você tem Uma nova De comparação Você deixar Que a Bíblia Que a palavra De Deus Molde o seu caráter Precisa Precisa Ser chique Do Espírito Que aquele marido Que a Bíblia Diz em Efésio 23 É impossível Ser aquele marido Ser aquela esposa É impossível Ser aquele filho Que dá Que dá a vida O marido Que dá a vida A minha esposa Ou meu Deus Eu levo aquilo Mas eu nunca vou ser assunto Esse marido Que dá a vida Como o clínico De uma vida Pela igreja Dê a vida Para as suas esposas Esposa Como o Cristo Uma igreja Subivisa o marido A igreja Pisa a filha Subivisa o marido Tá Se for o cheiro De Espírito Porque o Espírito Presfruta a mente De Deus E refere a nós Amém Amém O Espírito Que faz isso Ele começa A mostrar As pessoas Como Deus vê Você chique de Espírito Vai olhar Para a sua esposa Vai ser para a mulher Do mundo Para a mulher Do mundo Você vai olhar Do jeito Do seu Espírito Você vai olhar Para o seu padrão Corruto Ladrão Sei lá O que É tese Deus vai salvar Quando estamos Cheios de Espírito É instalado em nós Uma possibilidade Uma Uma Você admite Vitória Que nada No mundo Nos paga Você É só O que acontece Isso Amém Amém Por isso Por isso Que tem que ser Cheio de Espírito Por isso Que a ética De Paulo Em Romano 7 e 8 É essa Andai O Espírito Os carês As propensas Na carne Os que estão Na carne Não podem Agarrar O Senhor Levando Nesse lugar A mulher Cheia de Espírito Está melhor A carne É cheia de Espírito A mulher Cheia de Espírito Ela espiritualiza Tudo Ela espiritualiza Tudo Parece que é loucura Comprar uma roupa O Senhor dirige Vai fazer Fazer como O Senhor dirige Faz isso Faz aquilo Faz aquilo Então Que o reino Que eu chegue Na sua vida Hoje Amém É Essa é a condição Nascer de novo Tá Com o Espírito Renúncia Renunciar a si mesmo Se eu perguntar aqui Quem Deixou o pecado Por causa de Jesus Alguém vai levantar a mão Se eu perguntar aqui Quem deixou o prazer Por causa de Jesus Alguém vai levantar a mão Se eu perguntar aqui Quem deixou Parentes Família Por causa de Jesus Alguém vai levantar a mão Não dá Para chegar A Jesus Sem renúncia Lucas 14 Aquele que não renunciar Tudo quanto tem Não pode ser meu discípulo Só passa Só passa A ser membro da igreja Invisível Quando entra Quando entrar no reino Ser convertido É estar no domingo No reino Falar isso Para ser legalista Falar Falar isso Para a vida Falar isso Hoje Para obreiros Aqui Pastores Mas o Senhor está falando Não somos esse Pobreiro O Senhor está dizendo Assim, olha Para de graça Para 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 você se converter Você sabe quais são Os seus maus hábitos Você sabe qual é o seu pecado De estimação Eu confesso a todos Esse eu confesso Irmão O Senhor Chegou Acabou A bagunça Acabou A instabilidade Acabou A insegurança Temos que parar De fazer a obra de Deus Assim Vamos ver O que acontece Amém Eu creio que a sua vida Vai ter uma linha De 360 A 50 A 70 A 720 É crentiça Amém Amém É Se o reino de Deus Chegou Acabou A bagunça Gente Acabou Os nomes de Deus Senão o filho Deu a conclusão Por isso Que o diabo Deve Porque se o reino de Deus Chegou Acabou Acabou Amém Acabou Mudou Baita Mudou A situação Você creio que isso vai acontecer Na sua vida financeira Você creio que isso vai acontecer No seu ministério Você creio que isso vai acontecer Na sua família Amém Amém Isso que o reino de Deus Vive do que Amém Oh Eu sinto nessa notificação Da autoridade No nome de Jesus Nesse lugar Aleluia Aleluia Oh Aleluia Louvado seja Deus Quais são as evidências Tu vem Agora que eu entendi Que o tema de Jesus Já nos vem Agora que eu entendi Que a fala De Jesus já no reino Que para Deus Que para o reino Eu tenho que nascer de novo Eu tenho que me converter Eu tenho que virar discípulo Como eu sei Que isso vai acontecer Quais são as evidências Do reino de Deus Aqui na terra Ele pensa Capítulo 2 Dos 5 ao 9 Porque a teologia Chama Que noces O esvaziamento Alguns estudiosos Dizem que A igreja cantava Não começava Nenhum truco Na igreja permitida Se não fosse Cantar Desse texto Para eles Vem dar Diz assim Entre nós O sentimento Que houve Que houve Que eu tenho Cristo Jesus Pois Ele subsistiu A forma de Deus Não Jogou A preocupação Sendo igual a Deus Antes Assim mesmo Se esvaziou Assumindo a forma De certo Tornando-se Em semelhança De homens Reconhecido De figura Humana Assim mesmo Se humilhou Tornando-se Obediente Até a morte A parte De cruz Pelo que também Que os exaltou Sobre a maneira Que lhe deu O nome Que está A cima De todo nome Para que Ao nome de Jesus Sussitou em todos os joelhos Dos céus Na terra E debaixo da terra E toda a vida Confesse que Jesus Cristo É o Senhor Para a glória De Deus Para Isso aqui Era cantada Da igreja Comitiva Tudo Eles cantavam Para não esquecer Que Deus Virou homem Que o homem Virou Sérgio Carpinteiro Que o carpinteiro Virou escravo Carretava Pés E escravo Que o escravo Virou Maldição Morrendo na cruz Que a maldição Foi um pecado Por nós Jesus desceu Por isso que ele sumiu Por isso que a primeira Aventura do reino É a humildade A primeira evidência Do reino Na vida De um homem De uma mulher É o Senhor Aventura de Jesus Existe uma palavra Que traduz Isso Do Velho Testamento Para o Novo Testamento De Iabé Para Quílios É a tradução De Senhor Jesus é o Trílios Quer dizer Senhor absoluto Aquele que manda No tempo aqui Falar De outro Senhor É o Cristo de Mórdia Que César Era o Senhor Paulo diz assim Que César Não é o Senhor Senhor é Jesus Ele que manda Ele que domina Sobre todas as coisas Eu hoje Dizendo a minha vida inteira Falando É Senhor é Jesus O seu Salvador Nunca havia Adentrado E percebido Que não tem isso Na vida A vida Agora que Jesus Cristo É Senhor E por isso Ele é salvo Romano 10 Novo Dizendo a sua terça Que contou a boca Com o Pesário Jesus Cristo Como o Seu E no Seu Coração Crente que Deus Deus morre Serás Salvo Eu falei Meu Deus Eu sou o Salvador Da ideia de só ter É segurança Estou bem O que é conveniente O que me dá Prazer Então quantos hoje Estão Correndo atrás De Jesus Que salva Que Ele salva Deus Salva o pecado Salva o Deus Mas na prática Do reino A primeira evidência De Jesus Que o reino chegou É que Jesus É o Senhor Quer dizer Ele manda Ele tem o domínio É Ele Que dá as órgãos Ele é o Senhor No meu tempo Eu não posso No meu tempo Aquilo que eu quero Ele é o Senhor Na minha vontade Eu pergunto Pra Ele Posso ir Posso fazer Ele é o Senhor Da minha família Minha família Está sendo cuidado Ele é o Senhor Dos meus bens Eu sou um portão Eu acho que eu cuido Daquilo Meus irmãos Muitas pessoas Não tem Parte de vencer O que ainda Não treinaram Esse cuidado Nas mãos Daquilo Fome Você não vai passar Necessidades Absurda Você não vai passar Jesus Cometeu Já disse No seu pásco Ele falou Olha Você não tem Comer De vestir De vestir De dormir Paulo falou A mesma coisa E as vezes Muitas das vezes Essa questão Que nós ainda Não é liberada Porque o nosso coração A língua Estamos preocupados Por isso Depois eu vou Mais uma fita É difícil Nós viemos aqui Falar sobre o Senhor E o nosso Sustentro Sendo que ainda Tem situações Nas nossas vidas Que não estão No Senhor E o Senhor E o Senhor E o Senhor É duro É duro Você aqui Um tema desse Você chegar Irmãos Pague Não devem Ninguém Se não Amor Isso é duro Gente Ou é falta De caráter Eu não estou Tendo direito Isso é duro Amém Irmão E eu estou Falando Da autoridade Que é o Senhor Do Santo Está aqui Creio em você Eu não tenho Não estou Preocupado Comigo Não quero Ser sofrido Eu estou Dizendo Que tem bênção Para ter E ao esperando Por você Que Deus Quer confiar Em você Que Deus Quer ver A forma Para você E quer Conquiter A sua vida Para que você Seja bênção Amém Eu falo isso Com autoridade Porque eu não tinha Nada Eu vim Daquele evangelho Que nós pegamos Os outros Na miséria Do fracasso E quando eu entendi Que eu tenho Que eu tenho Que ser Como que eu faço Que eu tenho Que ser Criando o corpo Que eu tenho Que eu Que eu tenho Semelar De uma parte Que eu ganho Não é meu Ah meu irmão Ele sabe disso Ele sabe disso Com 50% Do que eu ganho Eu disse Pô Nós devolvemos Para as missões Meu Deus E não me falta Nada 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 E eu falo isso Para você Que o Senhor Quer de você O Senhor Quer te enriquecer Ele quer Ele me dar Portas Para você Amém Mas o Senhor É Jesus Você é morto Você é catálogo E peça Amém Glória a Deus Não é para a sua glória Esse é o princípio É que o meu nome Tudo reino Gente Não é para o Deus Estar Não é para mim Eu sou Que passa Por mim Agora nós Não conseguimos Ser Pouco Que ficamos Me ocupados Talvez tenha alguém Que troque ação Mas puxa O que eu vou comer Que eu vou beber Nessa tinta E meu Senhor Não é você Você é o Senhor Você é o vestido O Senhor Entrega Na mão do Senhor No universo Dona do Oro da Se o reino Chegou Não é você Que é o Senhor Quem é o Senhor É Ele É a primeira Que decida O reino Chegou Pois é de novo Jesus Cristo Não é o Senhor Não é você Quando o reino Chega Nós somos Estados Nós somos Todos Cervos Nós nos Corvamos E esses dias O Senhor Me impressionou Que eu vi Que eles citaram Eu não esperava Receber essa A missão Trofédica A gente sente Virtude Só eu não Sentir isso aqui A gente sente Que o Espírito Santo Apelando Qual é aqui Eu quero te honrar Eu quero te levantar Eu quero mudar A tua vida Mas eu E o seu Senhor Aleluia Aleluia Por isso que é fé Por isso que é fé Amado Amigo Por isso que é fé Eu creio nisso Meus irmãos Quando eu comecei Meu ministério Minha esposa Graças a Deus Ela tem uma graça Para a profissão dela Que ela é educadora Falaram assim Para mim Esse cara Era como Tinha 17 anos E chegava na escola De um tanto De repente Ele saia Para a diretora A diretora Falava assim Eu tenho um jovem Que fala muito bonito Que ele vai Ele vai Dar uma palavra Para vocês E eu Devei Eu olho para trás E era louco E a menina Mais inteligente Da escola Bibliotecária Bolsa Estou vendendo Para o celular Isso que gostou Por mim Eu fiquei Que é assim E não é interessante Não é possível Ela nem está mais inteligente Da escola A irmã dela falou Entravecer louco Pobre Feito Crente Você é maluco A mulher Você tem uma Que você tem A galera que vai Passar uma carreira Ele é louco Ele é maluco Ele trouva nas pessoas As pessoas Estrevesceram Não é isso Pobre Ela não é interessante Ela é louco Maluco Imagina isso Tá doido E a moça Ela é milha Ela é milha Porque Ela só falou Ela falou assim Olha Eu não posso Estar sonhando Cinderela Se eu tiver Eu sou missionário Você pode casar comigo Porque Seu sonho É um pesadelo Porque Não tem carvalhos Não tem castelo Entendeu Se você beijar Então não me casar Não me joguei Olha Eu só me engano Eu não esqueço disso Ela falou assim O que me impressiona Você é sua coragem Você é uma justa Você é um No meio de uma praça Parece que você Precisa pregar O que é a palavra de Deus O que é a gente chegando E olha gente Eu fui para o Sérgio E essa moça Não me esperou Meu irmão Dizendo todo assim Larga essa cara Esse cara é louco Meu irmão Com o grupo de sangue E hoje Com os amigos Com os contenedores Vem ter a sorte Pedir uma coisa Ele diz Eu Deixa eu dizer Eu passo tudo Ele nos mora No nome de Deus Tudo Estudar Agora Há Onde Muitas Muitas Mas passar a fé Mas passar fora De Deus Deus É o pão da vida É o pão da vida Agora é Deus É uma tela Palavra do meu coração Que nunca nasceu E eu falei Para Deus Confira em Deus O primeiro carro O primeiro carro que Deus nos deu Era um fúster Porque não tinha um astorário E quando nós passávamos Na enchente Levanta aí O respiro Era de tupicos Tinha um cheiro de fumaça Na roupa Acho que já veio Essa música Tinha aquele Emissona Ele tem que sonar Aquele Vem se cantar Vem se cantar Vem se cantar Eu chegava Eu chegava Eu ia pro banheiro Quando eu chegava Cheio de caras de ruído Aquele carro Cheio de caras de ruído Nós éramos filéis Não tínhamos prosperidade Mas pregávamos a prosperidade Era assim Quem vê a gente hoje Tem grande conhecimento de história Fala Meu Deus Foi muito Que nos ele ficou de hoje Mas era esse princípio Seja fiel Pronto Diz Tudo bem Oferta Tudo bem Quando começamos O ministério Muitas vezes Eu tirava um salário Quase a filha Para o avião Da igreja Seguendo com o lado Seguendo com o lado Hoje eu posso E com toda a autoridade Falar meu irmão Porque seu tempo Acolhe o fecho de alegria Não desista Por favor Fala certo Mas seja fiel Amém Não coxie Por todos os caminhos Se bem Acredite Acredite Como o diabo Ele trouxe Essa coisa Da troca Da troca É um monstro E tem coisas Na vida Quando a gente Esquida sobre o vento E tem coisas Como é que o mundo Te ama Isso Deus está dizendo Meu filho Meu filho Eu quero ser o seu Pai Atenção O dono Eu quero ser o dono Do seu carro Eu quero ser o dono Da sua casa Eu quero ser Com a minha família Com a roupa Do seu pai Do seu pai Garoto Eu quero ser o senhor Do seu filho Eu quero ser Do senhor Da sua vizinha Quando o reino Deus teve na vida Tomou a minha família Ele é submisso Tem o senhor E manda Tem tudo E todas as coisas Eu sinto esse carinho Que Deus Deu a lei De hoje a dia E fizeram isso Meu filho Eu quero Eu quero dominar Eu quero dominar Você tem sido A quarta pessoa Da comunidade Você tem deixado Trabalhar E venha Sobre a sua vida Hoje Essa paz De entregar Entregar o teu carinho Senhor O senhor não guia Nem mais Descansa Ele espera Ele adora É doido Bispo Bispo faz a conta Bispo vai pra cair Bispo tá ruim Bispo O senhor já tem dizendo Eu sou o Deus Que acaba a perversagem Eu sou o Deus Que paralisa o vento Eu sou o Deus Que fecha a conta do leão Eu sou o Deus Que não deixa o povo queimar Amém Amém Sabe aí Que eu sou o Deus A vitória É nossa Amém Eu sou o Deus Da perversagem Batalha da escuta É minha É meu perversagem Porque quem está na frente É o Senhor do Universo É o Cristo Apesar do mundo Aquele que tem o domínio Sobre todas as coisas Se o reino chegou Jesus morre Jesus é o Senhor Nós servimos Sobre escasso Dos seus céus Você sabe qual é a segunda evidência Do reino na vida De um homem Está lá em Romanos Capítulo 14 A primeira evidência Que o reino chegou Está em Romanos Jesus Cristo é o Senhor A segunda é Romanos Capítulo 14 Versículo 17 Uma definição de reino Aqui na prática Porque o reino de Deus Não é Comida Nem devida Mas Justiça Paz E alegria Do Espírito Santo Aquele que deste modo Serve a Cristo É agradável a Deus E aprovado Pelas mãos Se o reino de Deus Chegou na sua vida Jesus Cristo é o Senhor Como tudo na vida Tem uma causa E um efeito Tem uma responsabilidade O que acontece Quando você se submete Ao Senhor e ao Jesus Você tem três bênçãos Qual é a primeira Justiça Justiça no contexto aqui É saber o que fazer É ausência de confusão É o Pai das luzes Ter uma sombra de dúvidas E ter uma sombra de variações Como o cristiano Quando eu estou sob o governo de Deus Eu tenho justiça Eu sei Ficar no céu Eu não vou ficar Confuso Deus vai me mostrar A direção do céu Amém? Quando eu estou Sobre o governo de Deus O governo de Deus O Jesus Fiz o Senhor A outra bênção É paz É o sentimento Que Deus Está no controle De tudo Paz na terra Está acabado Tudo bem Onde o mundo Não vai ter paz O mundo para ter paz Precisa o que se constituir Alimentar o seu prazer De forma até Terrível Como nós vamos hoje Para o mundo ter paz Precisa dançar a noite inteira Beber Fumar Usar uma química Para esquecer os problemas Quem está sobre o governo de Deus Tem paz Sabe o que é paz? A misteria Não é assim Como eu consegui Passar por essa Não No espírito Anestesia Você não consegue Ficar pensando naquilo Aquilo não te prende Você está Descansado Eu não compreende isso O mundo Não compreende A paz Que eu nos dou A paz Que eu me dou Não é assim Jesus disse Paz É esse sentimento É essa capacitação De manter-se Só Em todas as situações Um homem ou mulher Chega o Espírito Santo Que passou pelo domínio Do Deus Ele é em paz Na guerra Está todo o tempo Tanto é errado Mas ele tem a confiança Que Deus Está no domínio Com isso É paz Você quer isso? Eu não quero isso Você quer saber o que fazer? Direção Espírito profético Direção Saber o caminho Você quer paz O sentimento Que Deus está no controle De tudo Eu estou sofrendo agora Eu estou entendendo agora Mas amanhã Você tem esse equilíbrio emocional Você está recebendo isso? Eu estou falando Eu estou recebendo isso Não me desespero Deus produzirá em perfeita paz Aquele cujo pensamento está vivo Não Não me desespero 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 Eu falo isso Eu sinto Sente que Sabe Deus colocando a casa em ordem As coisas entrando no seu eixo Tomando o seu destino Natural Eu criei Eu criei E a outra vez Essa fala é a alegria Alegria do Espírito Santo Alegria Quem só Quem tem essa alegria Sabe o que eu estou falando A pior coisa é para o crente É quando Ele está vendo Aquele convite de ausência Lá fala Os novecentos anos de silêncio Ele fica Estou falando Ele tem o primeiro testamentário Que Deus nos comunicou A pior coisa é para o crente Ele dobra o joelho Ele não sente nada Ele está vendo os cultos Ele não sente nada Está árduo Está árduo Está árduo O coração fechado Está incrível Então hoje E eu Vou pedir licença Aqui ao pós Eu vou pedir licença Os irmãos daquele Espírito Santo Amém Agora é Deus Agora eu estou ouvindo salvos Se eu falar isso Eu acho que eu não sei mais falar Se eu ouvir Talvez você esteja Como salvo Salvo 42 Talvez você esteja assim Salvo Salvo Homem Eu vou com o coração de Deus Cheio de Espírito Santo Ele passou por isso Diz assim o salvo Deus Como suspira a corça Pelas correntes das águas Assim por ti Ó Deus Suspira a minha alma A minha alma A vencer em Deus Deus vive Quando irei Me verei perante A face de Deus Está perguntando Quer dizer O salmista era sério Queria Deus Queria servir a Deus Era um cara convertido Crente Ele falou Eu quero Deus Mas olha o verso 3 As minhas lágrimas Tensindo meu alimento De dia De Deus Enquanto me diz Continuamente O meu Deus vai testar Lembra-me destas coisas E dentro de mim Se derrama a alma De como eu passava Com a multidão do povo E os guiados Em posição da casa de Deus Entre os livros De alegria e do humor Multidão e festa O que está batido Amor? O que desperdicou dentro de mim? Espere a Deus Pois aí não roubaria Ele é o Senhor O salmista estava assim Eu creio em Deus Eu amo Deus Mas dá pra não ter filhos Eu não tenho que mostrar nada O Senhor Vai me ajudar Aí ele lê no passado Senhor Que tempo bom que eu vivi Quando eu estava Na posição da casa de Deus Louvando Mas está tudo tão ruim Está tudo tão difícil Aí ele pega Lembra-me de novo Senhor Mas Deus é comigo Senhor É minha Traqueza É minha rocha Aí ele vai O problema Ah Senhor Aí ele pega E está assim Talvez você Esteja assim Aí você vai ver Se o Santo Farid Ele tem E o satânico Aí Lê na Bíblia Vai chegar Uma hora Que ele fala Senhor Tu és o arredo A minha sorte Tu és a minha esperança E eu te ouvo A nossa igreja Em nome do Senhor Jesus Peça aleluia O salmista passou Por essa paz Quando estamos Em conflito Teológico Quando não percebemos A grande importância De Deus Temos que entrar E o que Deus já fez E eu tenho Uma palavra de Deus Para você Sabe o que o Senhor Está falando A glória Da segunda casa Será maior De a primeira Amém Agora O tempo todo Será Durantemente mais Do que o tempo passado Eu tenho muito O tempo que vive Assim Nos meus olhos Fez Aquele tempo Mas Deus não dá Uma novidade A glória A alegria A alegria Do Espírito Santo Amém Vamos crer Que o Senhor Está mandando Presta essa alegria Amém Vamos crer Que vamos celebrar O Senhor Amém Porque é a bênção Do reino Justiça Eu vou saber O que eu vou dizer Mas Deus está no controle Não tem Infusão Eu vou me alegrar Eu vou festejar Do Senhor Você quer Estar Santo Da vida Do reino Amém Se o reino Chegou na sua vida Você está no Senhor Ele é teu químio Teu dono Teu mano Aquele que manda O Senhor Do teu tempo O Senhor Da tua vontade O Senhor Do teu medo O Senhor Da sua família Se você é alívio Em sua inspiração Você tem essas bênçãos Justiça Você vai saber O que eu vou dizer Paz Sentimento Que está controlando Tudo E você vai ter A alegria constante Em todos os momentos Que você vive E para encerrar Como vemos Como vemos O tema de Jesus Era o reino De Deus Se existe o reino Ninguém vive Como o reino Nesta noite Eu quero Em nome do Senhor Jesus Falar A você Toda a racionalidade Toda a inteligência Toda a conexão Se alguém Nessa noite Gostaria de fazer Um pacto Com o reino de Deus Eu preguei Isso para mim Há cinco anos Todo o dia Eu chocava Para as horas Em sério Todas as nossas Músicas Foram Tiveram Conotações Do meu Dovena Que eu pedi Esse Ele sabe Isso Ele cresceu Eu sempre Levo com ele Comigo Em algum congresso Vou fazer um congresso Com o reino Uma deles Pai O que você vai pregar O que você acha O reino É o reino O reino Você vai lá Para falar O que você acha O reino Ah Aí Deus foi tão concluído Que em termos Ctm Dtp Falou Eu sou do reino Diz Deve falar Se você quiser Porque não tem O reino Isso Isso é virulento Isso contagia A gente Isso é virulento Amém? Quem tem que virulento? Abra a sua vida Comigo Em Atos 28 O apóstolo fala Muito sobre Essa questão Olha Olha Isso Atos Apóstolo 28 O último Nós somos a geração Atos 29 Amém Esquadrão Apóstolo 29 Olha Lá no qual Os últimos Os últimos textos De Atos Apóstolos Capítulo 28 Versículo 31 Diz assim Por dois anos Oraneceu O Paulo Na sua própria casa Que alegara Onde recebia A todos Que o procuraram Pregando Pregando o quê? Reino de Deus E com toda O que pideis Sem impedimento Algum Ensinava as coisas O que pideis Água Água Senhor Deus Então Só entende Isso Quem não quer Gente O que Você faz Para receber Nós somos Espargão 29 Aqueles que vão Dar continuidade A Atos Termina Não tem Não tem epílogo Não tem fim Porque ele termina Falando Que Paulo Pagando o seu próprio dinheiro Para pagar Sobre Vem Vem Deus O Senhor Vem Jesus E isso que ele Não é Vamos lá Segunda Coríntios Capítulo 4 Segunda Coríntios Capítulo 4 Verso 5 Diz lá o quê? Olha aquilo que diz Segunda Coríntios Capítulo 4 Verso 5 Olha aquilo Aqui Os discípulos Abordam Continuidade Porque Não nos Pregamos O quê? A nós mesmos Mas a Cristo Jesus Como? Como? Segunda E a nós mesmos Como gostos? Por amor? Porque não Pregamos a nós Mesmos Jesus Cristo Do Senhor Então Se tem algum Louvreiro aqui Pastor Que eu conheço Você está dizendo Que o seu tempo A partir de lá Amém? Ah não Começa a pregar Sobre o bem O Evangelho Também Começa a pregar Não tem teologia Não tem teoria Começa a pregar Sobre o bem Deus quer matar em você Deus quer dominar você Deus quer Alina sua vida Com justiça E com paz E com Aleluia Deus quer Deus Amém Amém Meus amados Cruze sua cabeça Em nome de Jesus Pense Quando você reflita Você pense 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 O que você tem O que você tem O Senhor Da sua vida Você mesmo Você pense O Senhor Do seu destino Senhor Da sua vontade Senhor Dos seus bens Senhor Da sua Miga Senhor Preciso Preciso Da ajuda Do teu Espírito Teu Espírito Teu Mestre Fermanente Da igreja Que nos convence Do pecado Da justiça Que esse homem Que me ouviu Hoje Se apaixone Pelo teu Deus O teu reino Não tem prática O teu reino Não tem teologia Não tem liturgia É o reino É o domínio Nos unam Senhor A os homens Que creem Nesta palavra Nesse tema Tão maravilhoso Que Jesus nos escuta Senhor Eu quero renovar Diante Da tua presença Meu pacto Eu quero servir O teu reino Com meu tempo Com meu tesouro Com meu cabelo Eu quero ser Um bachadão Do teu reino Senhor Eu quero que o teu reino Chegue Senhor Onde ele não chegou No mundo Senhor Mas que O reino Chegue na casa Senhor Dessa mulher De hoje Dessa cordida Que o reino Chegue a senhora Nessa empresa Nessa empresa Nessa empresa Nessa empresa Nessa empresa Que o seu domínio Sobretudo Senhor Que haja submissão Que haja Incléria Senhor Que não haja A rebeldia De todo Nação Senhor Oh Deus Use o segredo Para Cristo Senhor É isso Tão difícil Senhor Não é porque Esse seminário Ele não quer Ensinar O que ele acha Mas ele quer Ensinar Só do reino Estamos aqui No após Sobre a cruz O reino Essa ideia Que é o reino De Deus E como O senhor Age na política Como o senhor Age Senhor Na economia Como o senhor Age Na sociedade Senhor Oh Deus Obrigado Por esta oportunidade Que o senhor Me dá mais Para ver E testemunhar Sobre o teu reino Senhor Pai Obrigado Pai Por isso Que eu achou Graça Na minha vida Assombrada Pai Pai Eu me curvo Diante do senhor Agora Em oração Pai Oh Deus Obrigado Senhor Deus Por essa oportunidade Pela vida Dessa igreja Pela vida Dos pastores Que confiaram Nesse ponto Senhor Deus Para que falassem Sobre o teu reino Pelo convite Que eu fiz Para você Todo dia me fez Para falar Sobre a filosofia Do meu reino Senhor Eu sei que não é dinheiro Que vai fazer Você me pagar Eu sei que vai Que vai fazer A regravar A regravar Senhor Eu sei também Que não é bom De ministro De ministro Senhor Eu sei De alguém As pastores E pastores O senhor Vai fazer Porque senhor Quando o senhor Deu com tudo Está certo Não tem confusão Senhor Se o senhor Não é o senhor Ainda Pai amado Da boas Corações Senhor Por favor É nós Que queremos Te aceitar É se o senhor Nos aceita Senhor Estamos diante Do reino Estamos diante Do reino Do senhor Que você pode Se apegarmos Escondidos Se alcançamos A paz Da mentira E se for Por mais Ó Deus Amado Que iria Estou Tanto Senhor 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 Sona Nos agora Senhor Vê se a igreja Nos avisa Nos avisa Nos leva Ao caminho Eterno Nos leva Ao caminho Senhor Que o senhor Quer que ele Deixe Por mais Rígido Duro Que seja Esse coração Senhor O senhor Trouxe Esse homem Aqui Para falar Que o senhor Quer dominar Que o senhor Quer confiar Nele Que o senhor Quer que ele Seja Sendo um Portão Um administrador Gerente Dentro do teu reino Um servo Estado Servo Bom E fiel Porque Depois Diz Fiel Ou De Como Eu Estou Todo mundo Senhor É melhor Que receber E Iremos Ter o caráter Que Jesus Dado Serviço De Humilhação Então Nessa noite Esse ano Deus Primeiramente Levanta A minha voz Conta Todo Esse Bíblio Do Diabo Todo Demônio Do Inferno Que Tem Segurado Quando A minha voz Estiver Chegando A autoridade De Servo De Jesus Como Quinto Que Segura No Nome De Jesus Sobre Todos Ruídos Se Tocas Se Há Uma Parabilidade Sem Espiritual Segura Dividu Dando Criando E Competido O Senhor Descomproviste Desumurtação Senhor Agora Eu reflito Deus Se Alemone O Senhor Se Espírito Mal Eu Tive Tome De Jesus Cristo O Senhor Dos Senhores E Agora Senhor Essa Casa Esse Emprezo Essa Empresa Vai É Que Diz Senhor Seja Agora Senhor Lento Pelo Poder O Glória De Jesus Mas Se É Carácter Se É A Interlição Se É Falta De Conduta De Morar Senhor Vá Te O Teu Filho Senhor Deus Trabalha Essa Glória Para que Possamos Fazer A Obra Com Liberdade Anunciar O Evangelho Do Deus Que Teu Filho Seja Assinado Em nome de Jesus Irmão Sentimos Muita virtude Faça Uma Aliança Com Reino Eu Não Quero Te Expor Talvez Você Fala Assim Puxa Se Me Chamar Para Pente Eu Vou Lá Agora De Joelhos Se Você Quiser Fazer Isso Se Não Fique No Se No Se Aqui A Sua Atitude É Onde Está Mais Interessado Na Atitude Do Se Coração Que Nas Suas Palavras E Nas Suas Sessões Mas Se Para Você Fazer Uma Lência Correndo Você Dizer Vem Chorar Com Nossos Joelhos Faça isso O Líquo Para Quem Está Do Seu Lá Para Sua posição fazer uma aliança com o teu reino. Eu quero pregar o teu reino. Por que você é o machador do evangelho do teu reino? Por que você é pastor, o presbito, o apóstolo, o bispo, o mais legal da vida? Somos todos sacerdotes. Temos a humanidade espiritual que somos suprimidos. Lembro disso para cobertura. Mas o Senhor não te... Lembro disso para cobertura. Lembro disso.